Ai, cachorro... Ah, cara, essas coisas não é Brute, não. Ah, o Brute hoje é legal. Nossa, cara, você botou Coconute aí e você me lembrou, né? A última vez que a gente jogou Mario Kart, eu mandei um áudio pro Bruno, pra ele entrar pra jogar. Só que até hoje ele nem escutou o áudio. Perdeu o número. Pois é, eu acho que ele foi roubado, porque não é possível. Não é possível ele me deixar no vácuo. Não, 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 não. Eu batendo os dois dedinhos aqui, tá ligado? Não é possível. Não é possível, cara. Será que ele me abandonou? Ele é foda. Ele sabe, ele sabe do meu trauma com a bunda dele, não faz isso. Aê, Rainbow Rose. Você tem dedos pra bater? Ué. Peraí, isso até hoje é uma incógnita pra mim, porque você mostra pouco a mão, só quando você tá chupando, tá ligado? Eu não chupo. Qual é os dedos que você perdeu? Eu não chupo. É o indicador e o do meio, e a ponta é onde é lado. Caralho. Não põe mais o dedo no meio? Mas tudo da mão direita? É. Tudo da mão direita. Caraca, velho. Que bagulho foda, mano. Deve ser mó osso pra fazer umas tarefas, velho. Bagulho foda. Não, deve ser foda. Eu vou te culpar com a prazer, velho. Sim. Não, não, Deca, não. Joga por isso que eu te amo. Tome a pano da 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 pano. Não caí, não caí, velho. Sério? Ele ganhou uma medalha? Não sei, era em time, ela era de time, então... Caralho, que loucura, mano. Isso é loucura demais. Ele conseguiu, ele conseguiu passar. Eu não peguei um bush aqui, né? Qualquer coisa ele mira e stream aí. Eu tô no limbo aqui atrás. Caralho, peraí. Os filmes mexeram nos líderes, só tem casco verde? Eu acho que não mexeu, não. Olha a bomba! Olha a bomba, olha a bomba! Meu Deus, tem que atacar de muito longe essa bomba. Não é em mim, não é em mim. Nossa, que legal. É porque você tá muito longe, não dá não. Os caras estão tentando tacar casco verde em mim aqui. Ô, mano. Tá caro o carioquês em mim, tirou a minha proteção. Tomei casco vermelho na hora, velho. Mas não é possível se esconde, cara. Carioquês em mim? Não! Entura, seu filho da puta! Eu voltei! Tudo culpa do cara que tirou a minha proteçãozinha, mano. Eu voltei! Nossa, eu me fodi. Ah, mano. Quem foi que me roubou? Ah, eu não peguei em felicidade. Mordei, mordeu. Mano, oito horas. Será que é a segunda vez que eu perco exatamente assim? Alguém me rouba, tira a minha proteção. O cara atrás me taca casco vermelho e eu perco. Mano, parece incombinado, né? Salve, chat. Dá dinheiro pro meu filho. Matriz, cara. Ah, vai tomar no cu. Ah, vai tomar no cu. Mano, mandaram aqui no chat. O Six nem tá mais puto. Ele tá só decepcionado. Sabe o bagulho acontecendo de novo? Você porra, não é possível. Alguém que toma. Mano, é muito certinho, cara. Alguém tira, eu tomo casco vermelho e perco. Ah, muito boa. Sound muted. Valeu. Deagons31. Obrigado pelo quinto mês, mano. Valeu, meu amor. Pode ser TeagoMS31. O ping do Teago. Obrigado, meu lindo. Tamo junto. Sound resumed. Muito boa. Aparentemente deu. Não, pior que o Deagons é igualzinho. Ficou muito parecido. Ah, eu quero saber... Quem tá lucrando com isso, né? Eu quero saber guerra e transa. Sim. Não pode mais falar. Eu acho que o Bioca... Ele pede pra não falar o meme dele. Mas é que o meme dele é bom. Qual que é o meme? Eu quero saber guerra e transa. Guerra e transa nessa porra. Os tabaco bem massa pra gente fuder e tudo mais. E sexo e vaginas. Pede pra não falar. Eu falei tudo, tá ligado? Eu falei tudo até o vaginas. Mandou até a mais, tá ligado? Mami, vocês vão acreditar, velho. Aí eu vou ganhar moeda, né? Você mora na rua, tipo... Em primeiro eu ganhei tudo. Caralho, o Eitor já tá com o castor vermelho bem cá logo de cara, velho. Que mentira, eu tenho uma moeda. Eu tenho uma moeda. Eu tenho uma moeda. É mentira até ali, velho. Eu taquei um beijo pra trás, velho. O cara é mascarado, as caras, velho. Ninguém confia em mascarado. Cala a boca. Por um breve momento. Aliás, apareceu um mascarado no... Aí na hora que a corrida começou, a enfrenta ir pra frente e tava desreca. Só que a bomba ia alguém na traseira e explodiu a minha caixa. Mas apareceu um velho tarado usando uma máscara branca. Não, não! Tava mostrando um pingolinho no jogo lá, velho. Pra onde foi meu... Vou pegar ele! Peguei ele, peguei ele! Foi em mim sim. Foi em mim sim. Só que eu tava com uma estrela. Nossa, o Acário quase me acertou ainda. Ah, velho. Ai, eu peguei moeda, pastor. Me arrependo já dos meus atos. Eu só peguei uma buzina também. Caralho! Não, eu tentei acertar, só que eu vi que depois quer me morder. Caralho! Ó, caralho! Tava andando, tava andando. Santa esteira. Ó, Shakira! Pra quê? Ué! Bati sozinho. Bati sozinho. Ah, de novo. Caralho, que ajuda! Para no gato vermelho! Chupa a cunha do Guaiara! Tá um shot. Dá dinheiro pro meu filho. Ah, eu vou me acertar com essa porra, velho. Sabia, velho. Quer tomar outra coisa então? O carro fazendo zerinho aqui, porra. Filha da puta do caralho. Volta aqui, arrombado. Errou. Que isso? Errou de novo. Ué, eu acertei. Errou de novo. Ué, caralho, velho. Que tristeza, mano. Nossa, que você tomou um cheio. Você perdeu até moeda, velho. Cara, é maior triste quando acontece. Você vê a pessoa tomando lá e ela não tomou. Nossa, que decepcionado. Nossa, fiquei muito triste agora. E a última volta assim... O Heitor mudou, velho. Ah, esse fogo do caralho. Não sei qual é esse sentimento. Ah, não. Mano, tava... Sou eu mesmo, nem cara. Pegou de lado. Sei lá o que aconteceu, só sei o que aconteceu. Ah, não peguei o último. Porra, tava em primeiro a partida toda. Vamo, vamo. Vamo, vamo. Ah, não, não deu. Ele tinha proteção. Aqui não tinha nada. Sai de mim. Sai de mim. Eu não quero tomar essa banana. Se não tivesse jogado aquele Fabio... Ele só me mandou nada pra mim, velho. É, ele não tinha nada, velho. Acho que foi o Carlos Trento. Poxa, o The Last ganhou. Que porra é essa? Já que ele não tinha nada, ele não tinha nada. Eu não sei, tá tudo tudo. Eu tinha ruim. É então, mas pra gente não tinha. Meu casco foi abduzido, velho. Sério. Eu passei por cima voando bem na hora, velho. Valeu, Belux 206. Obrigado, mano, pelo Tier 1 de primeiro mês. Seja muito bem-vindo, ouvindo a Ultimate Tier. Tamo junto, viu? Entrei na live porque tá escrito drop ativo. Quero saber qual ativo que vai dropar. Não, o drop já passou. Era o antigo jogo. Eu esqueci de mudar o nome na live. Era no Spectre. Drop da Apple TV, exatamente. O cara sumiu. O cara sumiu. O cara sumiu. Galera clipou ali, ó. Até pra gente ver, velho. Mano, eu quero saber quando vem o arco, que o Denka se fode, velho. O cara também quer que transe. Quando vem esse arco aí, eu vou assistir de novo, velho. Eu não aguento mais, velho. O cara sempre se dá bem, velho. Não tem jeito, né? Mapa simples, mas mapa bom. Tá louco. Valeu. MC Interlucão. Ou MC Interlucão. Brigado pelo Prime de terceiro mês. Brigado, Lucão. Tamo junto, meu gostoso. Brigado, viu? Sound resumed. Ah, tá. Eu confundi a pista. Pula, pula, pastor. Eu buzinei pra todo mundo pular. Mas eu não tava vendo. Eu tô em primeiro. Mas eu tava atrás, pô. Contei muito que ia vir um turbo, galera. Tá feliz cantando lá na frente, ó. Vamos foder. Eu recebi um turbo. É o pastor que tá em primeiro lá, ó. Foi o pastor. Ui, essa posição passou por pouco, hein? Caralho, hein, cara. Caralho. 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 Olha isso! Pegou no pé. Caturei o Kizuna. Brigado, The Last. Pareceu o Odor salvando o Heitor, velho. Caralho, aquele vídeo é muito bom, mano. Ele se jogando na terra, velho. Aceitou. Seu pai pegou aqui os itens. Não, não, churra. Ai, meu Deus! Oxi, alguém aceitou? 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 Meu pai! Nossa, não sabe o que tinha essa paredezinha aqui, velho. Nossa, roubaram a buzina. Puta que pariu, velho. Mas que que é isso, rapaz? Eu piso no primeiro lugar e tomo tudo. Nossa, quase pegou no Denkai. Ué, pegou no Denkai? Ué, o que que pegou? Ah, eu peguei o boost, cara. Que roubo, filho da puta. Toma Denkai. Toma Denkai. Toma Sintz. Ah, errei. Olha, olha o casco. Por que que eu sou o alvo? Porque eu tava tentando acertar os trouxas. Por que que você não tá com você mesmo? Ah, é o bumerang vai acertar a sua cara. Não, era bumerang. Não volta na minha cara. Eu consigo pegar. Que pena. Mano, adorei ver o cara que tá com o casco vermelho tomando um casco vermelho. Muito bom. Eu tô tomando um combo aqui, cara. Eu peguei moedas até 10 segundos. Vai tomar no cu, jogo pro caralho. Peguei turbo. Aí, bora. Cara, aqui na minha frente eu não posso fazer porra nenhuma. Ainda tenta me acertar. Ah, quem que tá com essa banana? Eu não peguei item. Eu não peguei item. Eu não peguei item. Vai tomar no cu. Porra. Meu Deus, como que isso deu certo? Não, caralho. Foi dois pouquinho, velho. Dois pouquinho. Ah, mas eu tô tomando tudo nessa aqui, cara. Pelo amor de Deus, velho. Não, Ziggs, por favor! Porra! 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 Eu não devia ter gasto a bomba, velho. Eu não devia ter gasto a bomba, mas eu queria muito ver o caos, velho. Yes! Yes! E ainda tentaram pregir cara no final, velho. Vai tomar que vitória! Nossa, foi quase, velho. Foi quase, velho. Será que o Sinks vai ganhar um troféu em primeiro? Ihhh, a pipoca verde. Não, como assim? O Sinks nunca ganhou um troféu em primeiro? Ele tá aquecendo a panela. Ai. Ai, eu vou ter o meu mapa de ônibus. Eu tô nervoso. Tá, eu vou colocar um mapa bem difícil então, velho. Bota um mapa bem difícil pro Sinks se fuder aí, galera. Mano, eu vou modurar isso mesmo. Agora meteu mansão ninja. Ó, quem que é o de óculos ali que colocou? Não dá pra tatuar esse vídeo. Mano, dá um jeito. Ih, vai cair, vai cair! Aaaaaaah! Não! Mano, nunca vai poder falar que o Gizuna entra rádio. O cara botou a pista que ele ganhou, velho. Mano, foi sem querer, velho. Caralho, velho. Mano, até parece... Acabou de mim, velho. Mano, não é possível, pô. Caralho. Eu vou tatuar um QR Code desse momento, velho. Seu Gif tá ali a Deitor se fudendo, eu venci. Falta o troféu agora. Faz o clipe e gera um QR Code nele. Ah, não peguei o item. Ah, não peguei nada. Eu ganhei três bananas, cara. Ah, vai tomar um rabo, velho. Toda hora. Caralho, que me acertaram, velho. Jogaram uma banana em cima de você, velho. Não, foi um casco, né, Heitor? Eu acertei o seu. Não, não, não. Sim, o clima acertou com a banana. Eu acertei o que é esse. A banana da clima encostou perfeitamente. Aí deixou o Heitor lá, caladinho, lá na frente. Nossa, na minha tela não foi, não, cara. Minha tela, a banana caiu longe. Nossa, foi muito perfeito. É, por que que ele não tomou dano esse filho da puta, velho? Filha da puta, velho. Nem tirou a bananinha dele. Caralho, vem cá. Tu tá cheio do numerangue, velho. Ai, vem cá, vem cá. É o numerangue lindo no DLC, velho. É o numerangue? É, velho, vagabundo, velho. Que merda. Toma fogo. Mano, foi o Kizu, né. Eu juro, cara. Poxa, vem cá. Por que que você foi? Nossa, você me acertou. Você tava do meu lado. Eu não acertei o numerangue, não. Tá maluco. Ah, filho, velho, tá muito lag. O numerangue, filho da puta. Sei lá, foi você que falou do numerangue lindo. Foi aí o Kizu, velho. Esse lixo aí, ó. Ai, o quê? Nossa, olha como ele escapou do bagulho. O cara é bom. Eu odeio ele, mas o cara é bom. Olha só. É, o cara é bom, o cara é bom. O Casco. Eu odeio, mas ele é meu amigo. Salve, chat. Dá dinheiro pro meu filho. É, é. Olha o Heitor, caladinho ali, de segundinho. Eu tô em segundinho, velho. Ah, o cara pegou a buzina, galera! Tá caladinho, velho. E ainda jogando esse casco, velho. Tive que esquivar o item. É lá na frente, pô. É, mas não é lá na frente, na frente. É lá na frente, pô. Ah, The Last. Agora mamou, aí acabou. Aí acabou. Ah, eu errei? Ah, tô em segundinho. Mano, até quando eu tô em... Ih, otário! Ah, no limite, velho. Não acredito, não acredito. Tem cara nem pra segurar o bagulho, tem cara. Não acredito, cara. É mesmo? Tive um item. Ah, deixou esse mascarado safado ganhar, velho. Ih, ih, ih. Quem ri por último, ri melhor. Que jeito. Chama, chama o troféuzinho. O 523 pra lista. Ah, acho que eu não ganharia não, né? É só quatro corridas... Não sei quantos pontos... Troféu é... Dois pontos só de diferença. Você tinha... Ele tinha 24 e você 25. Lembra que você falou isso da meia outra vez? Ah, é? É, sim. Mas agora sou eu aí, foi. Nossa, não tinha chance mesmo? Sim. É só você ficar na frente dele ou ficar em segundo. É. Se ficar em segundo, você ganhava. Porra, vem cá. O que que eu tenho a ver com isso? Ah, não sei. Eu tenho que colocar a culpa em você, velho. Porra. Caralho.